Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao 11º episódio de Watch Dogs para PC e vamos aqui continuar as nossas missões. No episódio passado ficámos aqui com a entrega deste carro. Que só conseguimos concluir esta entrega para ir à 5ª ou 6ª tentativa mais ou menos. Foi complicado fazer aqui esta entrega. Vamos agora aqui continuar, não é? Vamos continuar aqui... Vamos continuar aqui a fazer o quê? Temos aqui... Para já podemos fazer aqui viagem rápida para virmos até aqui. Ok, estamos aqui já... E agora a partir daqui já estamos mais perto aqui de algumas missões. Vamos se calhar começar aqui por esta... E depois para esta e depois vamos para aqui, para estes lados, não é? Temos aqui esta também... Ou vamos para aqui, não? Vamos já para aqui. Esta é a que está mais perto. Ok, vamos já para ali. Vamos buscar ali uma carripanazinha. Vamos de Jeep. E este jogo aqui com o tempo de chuva está com os gráficos brutais. aqui. O reflexo aqui da água com as luzes está muito bacana, está muito louco mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Com o vigilante voando as ruas da cidade, nós queríamos ter uma opinião experta. A Dra. Diana Bertrand é uma psicóloga criminal de New York. Dra. O que você acha do nosso vigilante? Clássico de héroe complexo. E o mediano está fazendo um jogo de colúcio. E o mediano está fazendo um jogo de colúcio. Referindo a ele com um nome de cachorro. Reporando em todos os eventos, como se fosse o seu que está fazendo, está o enviando. Ele não está interessado em ajudar ninguém mas ele próprio. Esta é uma pessoa que é saudável, possivelmente narcisística. Ok, vamos lá ver que missão é esta. Se o clube escolheu esse cara para fazer bombas, eles estão planejando fazer algo maluco. Tenho que ter certeza de que nunca tiverem a chance. Bem, temos aqui mais um. Mais um manfiazinho que temos que parar, não é? Olha, vamos aqui neste. Vamos aqui neste carrinho. Olha, está já aqui. Olha, está já aqui. Rádio, vamos lá. Vá, vai! Não está parecendo bem. Precisamos de proteger. Ah, você está conseguindo! Vamos lá! Vamos lá! Rádio, cor. Venha! Vá! O que tínhamos que fazer, já fizemos. Desculpa amigo, foi sem querer. Tenha os olhos, Peel. Como vamos perder ele? Olha, esta foi rápida. Esta missãozita foi rápida. Ah, e outra coisa, para que é que servem estas missõezinhas aqui? E por que é que eu estou a fazê-las? Estas missões servem basicamente para a gente ganharmos aqui, agora não está aqui nada, para a gente ganharmos aqui os pontos de habilidade, não é? Temos aqui um disponível. E, graças a estas missõezinhas já temos aqui uma data de coisas desbloqueadas, ou seja, aqui nas habilidades, por exemplo, já não nos falta aqui muita coisa, não é? E completamos tudo o que podemos aqui desbloquear dos acos. Aqui é onde falta mais, que tenho estado a investir menos aqui no combate. Aqui também só nos faltam 3. E aqui na condução, também faltam-nos 4. São, é graças a estas missõezinhas que vamos ganhando os pontos de habilidade para conseguirmos aqui completar e desbloquear aqui todas as habilidades para, 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 para conseguirmos ter, ter mais, mais habilidades, não é? Pronto, exatamente, mais habilidades para conseguirmos ser melhores, tanto a disparar, como a conduzir, como a fazer hack também. Bem, eu estou aqui agora a dar a volta, não sei paraquê. Temos é que continuar aqui, e vamos continuar, se calhar aqui neste. Mas eu preciso de um carrinho, eu não quero ir com isto para o lado nenhum. Preciso aqui de um carrinho como deve ser. E eu, por acaso, até gosto deste. É um carrinho pequenino e mexe-se bem, é nervosinho este carro. Não sei o que, porquê que apareceu aqui. E vai ser ali aquilo, mas pronto. Eu vou encontrar esse cara rápido. Eu não quero quebrar ele. Nós não vamos sentar em idade, enquanto os ricos preçam a verdade. Danny Sozumi roubou um dia de nós, incluindo algumas coisas que sabemos sobre você e sua família. Nós também sabemos que a polícia planejou os rádios, e isso significa que tudo vai ser publicado em breve. Eu vou lidar com o Sozumi, mas você melhor tirar tudo que você tem em mim. Ok, chega a mação do Sozumi. Tá bem, bora lá. Onde é que é a maçã? Onde é que é a mansão desses gimbras? Vamos. Ele é quase do outro lado do mundo. Não. Vamos ir já por aqui. Já ganhámos aqui mais uma habilidade para fuga, sem arrebentar com estes tubos. Nice. Foi com os pontos de habilidade que conseguimos desbloquear aquele. Isso. E aí Tu és artista, meu, tinhas que passar ali pelo meio dos dois, né? Faz AK para obter acesso à mansão do Susumi Ok Vamos fechar aqui o portão E agora o que temos aqui? Temos aqui câmaras Ok Vamos esconder aqui Câmara E vamos ver o que é que se passa aqui Temos que chegar ali Ora, como é que nós vamos chegar ali? Temos aqui mais uma câmara Nós viemos da outra, né? Temos aqui mais Vamos andando Vamos andando Esta está fora do alcance Temos aqui esta Temos aqui esta Vamos ter aqui esta Em cima Eu acho que há aqui um menzinho Tem uma câmara Mas não pode ser este Eu acho que há aqui um menzinho Tem uma câmara E supostamente nós devíamos Conseguir lá chegar Aqui não há nada Aí está É este gajo aqui Que tem uma câmara E acho que é a partir daqui Que dá para ter acesso Aqui a um sítio qualquer Temos é que estar aqui à espera Aqui eu ando Ora, nós viemos daquela câmara ali É que é ali que eu tenho que chegar A não ser que haja para aqui outro gajo Com câmara também Não, isto não é aqui Mas eu tenho que chegar ali Por isso tenho que vir Tenho que ir com ele Bora lá amigo Vamos embora Espero que ninguém me veja Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu tenho que ir para aqui. Ok, isto vem aqui. Mas a gente não quer fazer explodir ninguém, pelo menos para já. Ok, isto é para aqui. Deixa eu ver aqui esta câmera aqui, o que é que apanha. Ah, está ali. Um já está. E agora temos que ir para o outro lado, não é? Ok, este não vem para aqui, por isso. Ok, estou vendo que está no alcance aqui de uma câmera. Como é que é isso? Ok, estou vendo que está no alcance aqui de uma câmera. Ah, bom. Agora precisa de me situar, então. Vou dar aqui outra. Ou seja, esta é a câmera que usámos para desbloquear aquele. Temos que dar aqui a volta. Mas não há aqui mais câmeras mesmo. Ah, está aqui outra. Nós estamos ali. Isto tem que ir para cima. Isto tem que ser ali para cima. Tem que ser aqui para cima. O que eu precisava era de um manzinho com câmara. Isto é que eu precisava. A câmera está aqui. Vamos ver onde é que este gajo vai. Vamos ver onde é que está. Vamos ver onde é que está. Vamos ver onde é que está. Vem para aqui. Ei. Hey. Quase dizer que minha esposa... Dê-me. F***! 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 Ah, está aqui. Não sei se é aqui em cima. Não vai, eles andam todos aqui. Não vai, eles andam todos aqui. Não vai, não vai. Não vai, eles andam todos aqui. 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 Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Ui Eita, mas isso é sim Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tu já ia atrás dele, mano Eu já ia atrás dele, caraças Está terminado, mano Vê isso? Eu corto ele Oh sim, você melhor atrasar a rua, c****** Ação lá da frente Ação lá da frente Cuidado Ação lá da frente Bora, 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 bora. E ele foi para o outro lado, meu. Ei, a fogo eu não acredito nisto. Bora, 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 bora. Ok, já está ali. Bora, 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 bora. Epa, então, como é que o gajo foi para ali, meu? Epa, eu não acredito nisto, mas como é que ele foi para ali, meu? É, pá, como é que ele saltou ali e eu não consegui saltar? Que estupidez, meu. Que estupidez, meu. É, pá, por amor de Deus, pá. Fogo. Que parvo isso, meu. Quer dizer, ele conseguiu saltar para ali, eu vou lá tentar saltar e não salto. É. Tem uma lógica isto. Agora foi para baixo. Vamos derrubar eles! O que é que tu vai, meu? Não, não. Estás armado em campo com pulgas, estás, estás. I'll run this guy off the road. I'll run this guy off the road. I'll run this guy off the road. Let's go, let's go, let's go. I'll run this guy off the road. Come on, man, nothing's going to happen. I'll run this guy off the road. He's making a break for me. I'll run this guy off the road. Fogo! Foste-te esconder aqui, meu! Que burro, pá! Que burro, meu! Foste-te esconder ali para quê, meu? Oh, pá! Fogo, meu! Já tinha isto passado, caraças! Que estupidez, meu! Agora tu, ó! Agora estás quietinho. Já me estou a enervar com isto. Esta missão não está passada ainda por estupidez, meu! Deveja, agora ele foi para a esquerda. Ok. A minha direita está burro! Agora vai ser muito rápido. Música Fấnan Fábio 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 inaccurate fábio E o que? E aí! Agora vêm carros atrás de mim, meu fogo! Eu não acredito nisto! E aí! E aí! E aí! Ah, saíram do carro, vai lá. Então, mas tu não paras, meu. Bom, ainda não vou passar esta bocadinha porque estes gajos ficando atrás de mim vão-me matar-me. Eu só quero apanhar este gajo. Apanhe este gajo e fujo. Isso, deixam lá os carrinhos aí da mão. Vá, 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 isso. Está feito, agora quero um carro. Está aqui já. Tchau! Tchau! NICE! Já não me apanhas puto, já não me apanhas Está feito Está feitinho, toma lá Mais um ponto de habilidade Missão completa Já temos mais 3 O que é que temos aqui? Vamos deixar meter este Que é para termos mais Para conseguirmos aguentar melhor Os tiros Se não perdemos tanta energia Ok, e agora o que é que temos aqui? Temos aqui mais uma Contrato mercenário Vamos lá ver o que é que é este Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 SAIR DA MISSÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou desenhar os policiais e acto como um decói. Parece um trabalho limpo. Ok. O que é que o veículo tinha que ir para ali? Vá, bora lá. Temos que passar por 24 pontos destes sem sermos apanhados pela bófia. Ficou. 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 Não pelouvar nada. Não pelouvar nada. Vamos lá. O que é isso, mano? O que é isso? 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 O que é isso?